Niqueza ou Ruto e Marinho, não foi assim que eu disse? Quando eu viajo pra Caruaroca e chego na segunda-feira, quem tá lá em casa? Ruto e Marinho. Eu digo, foi Deus que te enviou lá do Matheus pra cá. A glória a Deus e hoje, daqui a pouco, está a glória a Deus. Salve o povo de Deus, rapaz, o Senhor, amém? Quem está cansado aqui nesta noite? Então vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, continuar nesta unção, porque o Senhor está neste lugar, se faz presente, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. É glória que desce, é glória que solta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Está contigo, saia o caos, pedia-lista, sem suas mãos. Afim de que saia o Senhor encontrou-me, dizendo a minha mão, o pincão. Aprego mais, mas agora o pincão e todos os povos, dizendo, os covardes e pedraços. Amém! A memória, então, o povo andou-me, começou a voltar. Um, dois, voltaram, finge-me. Porém, amor, tem luz de Deus, que é a gente diferente, deixa a gente. E o Senhor dizia, a Gideão, ainda tem muita gente. E diz o Senhor, a Gideão, foi terceiro como essa água, e ali eu se provarei. E a te ser que aquele que eu te disser, este irá contigo, este vou te virar. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este provavelmente não irá. Porque os acolhidos do Senhor conhecerem-te. O judícios do Senhor Jesus conhecerem-te. E o monte começou a entender Que havia o segredo de Deus Na forma que o povo amaria vender Com quem tomasse a voz do amor E levasse a boca, este serviria Porém quem baixasse perdendo a atenção Este voltaria E o segredo de Jeová Naquele momento É escolher entre os trinta e dois mil Somente trezentos Você faz parte? Mais trezentos com brusinhas Trezentos com cantantes Trezentos com córceas Trezentos com cor Trezentos com regress Trezentos corajão Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Barraia sobre canto da pragação É entre-lhe o fofogo É entre-lhe a estratégia Manda quebrado Canta e mora 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 Canta e mora